Música Olá, reforço financeiro para preservar a terra do meio, uma grande área de floresta localizada entre os rios Xingu e Tapajós. A região é considerada estratégica pelo Ministério do Meio Ambiente. São 10 milhões de hectares em unidades de conservação em uma das áreas mais ameaçadas pela extração madeireira no estado do Pará. Sobre esse assunto eu vou conversar no NBR Entrevista com Trajano Quinhões, coordenador de projetos do Departamento de Áreas Protegidas do Ministério do Meio Ambiente. Tudo bem Trajano, como vai? Tudo bem, obrigado. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui, obrigado. Para a gente começar, então, como é que vai funcionar essa, digamos assim, organização dessas unidades de conservação? Como é que vai ser isso na prática? O Ministério do Meio Ambiente, a região da Terra do Meio é uma região extremamente importante para o Ministério do Meio Ambiente, em função de uma série de aspectos. Do ponto de vista da conservação, é uma região muito especial, em função daqui dos ecossistemas que estão lá, em função das paisagens que estão lá. E é uma região que sofre grande pressão de atividades econômicas, muitas delas ilegais, nas unidades de conservação. Então, já há alguns anos, o Ministério tem realizado muitas ações focalizadas nessa região. Nos próximos dois meses, a gente vai iniciar um programa de investimentos importantes, que é o projeto Terra do Meio. Esse projeto é um projeto com financiamento da Comissão Europeia, que a gente vai apoiar especificamente a estruturação das 11 unidades de conservação que fazem parte da Terra do Meio. A Terra do Meio são 28 milhões de hectares, tem 19 terras indígenas nessa região, e existem 11 unidades de conservação, sendo 9 delas federais e 2 estaduais. Então, esse financiamento vai apoiar a estruturação daquelas unidades de conservação, dessas 11 unidades de conservação. É um projeto com uma parceria do Ministério do Meio Ambiente, com o Instituto Chico Mendes e a Secretaria de Meio Ambiente do Pará. Existe uma área de proteção ambiental, que é a APA do Xingu, que é estadual, que é muito grande, e tem uma floresta estadual, que também é estadual, e outras 9 unidades de conservação federais. Agora, qual é a contrapartida da Comunidade Europeia e do Brasil? Quem vai entrar com quanto? É um projeto de 10,8 milhões de euros, então quase 27 milhões de reais de investimento, o projeto total. O financiamento, a doação da Comunidade Europeia é uma doação de 6,95 milhões de euros, e a diferença, cerca de 3 milhões de euros, é contrapartida, que são os gastos, tanto do Estado do Pará, quanto do Instituto Chico Mendes, que estão associados a esses investimentos. Bom, quando se fala em consolidar as unidades de conservação, o que significa isso na prática? Vocês vão organizar o que já existe, vocês vão abrir para visitação, vão promover o uso sustentável? O que significa isso? Bem, do ponto de vista dos elementos que vão ser financiados, significa que nós vamos sinalizar as unidades de conservação, vamos deixá-las totalmente sinalizadas, vamos deixá-las, esse conjunto, esse mosaico das 11 unidades de conservação demarcadas, nós vamos apoiar os estudos necessários para regularização fundiária, nós vamos apoiar a compra de equipamentos para que eles tenham os equipamentos mínimos de, tanto equipamentos de escritório, quanto equipamentos para as operações de fiscalização, por exemplo. Nós vamos apoiar a elaboração do que nós chamamos, são os planos de manejo, que são os planos que orientam a gestão das unidades de conservação, vamos implementar os conselhos gestores de todas as unidades de conservação. Então, cada unidade de conservação tem um conselho gestor, que é um conselho que apoia a gestão daquela unidade de conservação, que conta com ampla participação das comunidades residentes ou circunvizinhas. Então, todas as unidades vão ter seus planos gestores, seus conselhos gestores funcionando. Então, por um lado, nós vamos colocar esses elementos estruturantes nas unidades de conservação funcionando. E, por outro lado, um dos objetivos do projeto é implementar um novo modelo de gestão para aquelas unidades de conservação. E esse novo modelo de gestão é o que nós chamamos de gestão integrada. Então, integrar a gestão daquelas 11 unidades de conservação ganhando eficácia econômica e ganhando resultados. A gente acha que com isso a gente vai obter maiores níveis de resultado. E a ideia é fazer com que esse conjunto de 11 unidades de conservação funcione de fato como um mosaico com um modelo de gestão integrada. Então, o apoio desse projeto, ele vai fazer essas duas grandes coisas. E o que a gente espera, que em termos de resultados, a gente vai ampliar o uso das unidades de conservação. Grande parte dessas unidades de conservação são unidades de uso sustentável, o que significa que as reservas extrativistas vão estar proporcionando maiores benefícios econômicos para as populações que vivem daquelas unidades de conservação. As florestas, tanto as duas florestas nacionais quanto a floresta estadual, o objetivo do projeto é que essas florestas tenham suas concessões de uso dos recursos madeireiros e não madeireiros funcionando. Então, ao final do projeto, é importante que essas florestas estejam cumprindo o seu papel de fornecimento de produtos para a economia do Estado e para a economia nacional. A APA, essa área de proteção ambiental, temos projetos de desenvolvimento econômico sustentável dentro da APA. Então, e as unidades de proteção integral com o uso possível permitido pelo plano de manejo e dada a característica daquela unidade de conservação. Então, a gente imagina que, ao final do projeto, nós temos um novo modelo de gestão, temos essas unidades estruturadas e, como resultado, o uso econômico delas para a sociedade, para a economia local, para a economia regional e para o país, também em função dos seus benefícios da conservação. Bom, quando vocês falam no novo modelo de gestão, a população indígena, a população que vive do extrativismo, esse pessoal vai passar por algum tipo de capacitação para saber usar a floresta? Sim. Alguma direta e outras indiretamente. Ao colocar os conselhos gestores das unidades de conservação funcionando, essas populações, elas fazem parte desses conselhos gestores. Então, primeiramente, o que a gente vai ampliar é a participação daquela sociedade, daquela população, daquelas regiões, gestando as unidades de conservação, por um lado. E, por outro lado, nós vamos apoiar arranjos produtivos locais, incentivando o uso sustentável dos recursos disponíveis naquelas unidades de conservação. E, dentro desse processo de uso desses recursos, haverá capacitação das pessoas, capacitação de mão de obra, dependendo das necessidades de cada uma das unidades de conservação. Nós vamos apoiar com cerca de 2 milhões, 2 milhões e meio de reais, arranjos produtivos locais nas 11 unidades de conservação. Então, dependendo da unidade de conservação, da possibilidade de uso daquela unidade de conservação, nós vamos, pode ser necessário a compra de um equipamento, a instalação de certa infraestrutura, ou o treinamento de pessoas para uso de algum equipamento, para implantação de alguma rotina de extrativismo, etc. Esses recursos que estão sendo investidos, eles são suficientes? Vocês acreditam que é suficiente? Nós achamos que ele é um bom começo. Agora, não são os únicos recursos que estão sendo investidos naquela região. A região também é apoiada por outros programas e por outras políticas do Ministério e políticas regionais também. Então, por exemplo, o programa ARPA também apoia uma parte daquelas unidades de conservação. Porque elas têm ligação, você estava explicando, né? É, ali é um grande mosaico de unidades de conservação, que se você considerar as terras indígenas, é um continente de 28 milhões de hectares, que é uma área muito grande. Então, agora o importante, e um dos nossos objetivos com esse projeto, é que esse projeto esteja bem coordenado com um conjunto de políticas existentes para a região hoje. Então, ele hoje está muito bem associado com o programa ARPA, que é um programa de consolidação também de unidades de conservação no bioma Amazônia. Ele é um programa que nós estamos procurando coordenar bem com outras políticas, como o PPCDAN, que é uma política de combate ao desmatamento na região. Inclusive, esse é um dos resultados que nós esperamos do projeto, que é a conservação das unidades. Eu queria que você falasse um pouquinho da realidade da região, né? Que é um problema lá com a extração de madeira, você estava falando, né? Que tem a ilegal e a ilegal. Eu queria que você falasse um pouquinho, detalhasse um pouquinho da realidade lá. É uma região, assim, que sofre forte pressão do desmatamento, que historicamente já teve altas taxas de desmatamento, mas essas taxas têm decaído expressivamente nos últimos cinco anos, desde o início dessa política que é o PPCDAN, que é um programa permanente de combate ao desmatamento na Amazônia. Então, o PPCDAN tem sido muito bem sucedido na redução do desmatamento. Já existe um conjunto de esforços, já existe uma estrutura mínima na região que é usada pelo Ibama e pelo Instituto Chico Mendes no combate ao desmatamento, que tem bons resultados. Os recursos que a gente vai colocar, a gente imagina, a nossa meta é tornar, assim, é um pouco ambicioso, mas tornar o desmatamento ilegal zero, né? E implantar o uso, assim, iniciar o uso econômico sustentável dos recursos madeireiros nas unidades nas quais é previsto esse uso, que são as florestas, as duas florestas nacionais e a floresta estadual. Então, um dos resultados que a gente espera é ter um desmatamento ilegal muito próximo do zero. Bom, em quanto tempo vocês esperam colocar tudo isso em prática, né? Há metas? Vocês trabalham com metas? Sim, o projeto é um projeto que foi assinado em dezembro, está tendo início, seus investimentos estão dando início em agosto e setembro. Então, a gente espera que até o final de 2014, essas unidades, elas sejam estruturadas, muito bem estruturadas. A gente espera que os conselhos, a gente espera ter criado um mosaico oficialmente, com o conselho gestor do mosaico, né? A gente espera ter alcançado um nível de integração e um novo nível de gestão para aquelas unidades de conservação e começar a estar obtendo esses resultados que eu falei de uso sustentável daqueles recursos madeireiros e não madeireiros. É uma região ainda muito preservada. Virgem, intacta? É uma região que ainda tem uma cobertura florestal muito grande, muito importante. É uma região que tem paisagens muito raras, inclusive no bioma Amazônia, com cânions importantes, com rios muito diferentes entre si. O rio Tapajós e o rio Xingu, por exemplo, são rios muito diferentes. Então, um lugar que merece ser conhecido e também preservado, né? Sim, sim. Esperamos que, inclusive, dentro dos usos sustentáveis, seja incluído o turismo. É uma região muito bela e muito especial e muito sensível. Por isso que ela tem que ser cuidada e conservada. Bom, esse modelo que vocês estão adotando na Terra do Meio, ele pode ser exportado para outras regiões do país, para outros projetos semelhantes? Pode. A nossa ideia é que o projeto Terra do Meio seja um laboratório, seja um projeto piloto, né? De como a gente trabalha o mosaico e como a gente trabalha a implantação de um modelo de gestão integrada em uma região com tão diversidade de unidade de conservação. Nós temos todos os tipos de unidade de conservação, assim, ou muitos, um número muito diverso de unidade de conservação. Temos florestas nacionais e estadual, temos reservas extrativistas, temos uma estação ecológica e temos uma área de proteção ambiental. Então, são áreas com diferentes tipos de uso. Então, um dos desafios nesse mosaico é como a unidade de conservação com tão diferentes tipos de características de uso, permitir que elas trabalhem de maneira integrada, cada uma com os usos permitidos, né? E, ao mesmo tempo, assim, conseguindo ganhar uso, uso econômico, uso sustentável e conservação. Tá certo, então. Muito obrigada pela sua presença no NBR Entrevista e sucesso nesse projeto. Obrigado, foi um prazer. Outras informações na página do Ministério do Meio Ambiente. Já para rever essa entrevista, basta entrar no endereço que aparece agora, aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!